O vídeo mostra como é o porteiro Salvador Martins da Rocha, de 63 anos. Ele é um homem alegre e de bem com a vida. Segundo a família, não tinha nenhum motivo para sumir de casa. Casada há quase 30 anos, Dona Maria não consegue entender como o marido sumiu de uma hora para outra. Ele é de poucos amigos, ele não é de beber, por mais que ele tome a biritinha dele, mas ele não é de beber fora de casa, em bar, sair com os amigos, nada, nada, nada. Realmente é uma coisa muito estranha, muito estranha. Salvador trabalhava como porteiro em um prédio no setor oeste aqui na capital há mais de 20 anos. Não tinha vícios, não usava remédios e tinha uma vida tranquila junto à família. No último sábado, dia 19, o porteiro estava de folga e saiu de casa para ir a uma chácara que pertence à família. As câmaras do prédio que pegou ele às 5h30 da manhã saindo para a chácara. Chapeuzinho, muito simples, chinela vaiana, chapeuzinho, uma mochila nas costas, camisa azul, calça bege social e uma pochetezinha. O problema é que ele nunca chegou na chácara e nem voltou para casa. Desde então, Salvador Martins nunca mais foi visto. Pode ter dado um surto, pode ter acontecido de alguém arrapitar por algum motivo, ter um assalto, alguma coisa nesse sentido. Porque ele normalmente volta para casa e no outro dia ele tinha que ir para o trabalho e isso não aconteceu. A última imagem que a família do seu Salvador tem é do momento em que ele passa aqui por esse corredor. Imagem que foi registrada por aquela câmera de segurança. Era por volta de 5h30 da manhã. Seu Salvador vestiu uma roupa simples, que sempre usava quando ia para a chácara. No momento em que passou aqui, foi a última vez que tanto os moradores quanto a família também tiveram acesso ao seu Salvador. O grande mistério está justamente no momento em que ele sai. Do lado de fora, do portão do condomínio para fora, ninguém mais sabe o que aconteceu e nem para onde ele foi. A família do porteiro já procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência do desaparecimento de seu Salvador. O genro do porteiro espera que a polícia tenha acesso às imagens dos terminais de ônibus que ficam próximo à casa da família. A gente precisa traçar o caminho que ele fez. Eu já fui na chácara por mais de seis vezes. Eu já visitei albergues, eu já visitei ML, eu já visitei tudo quanto é lugar que precisava visitar na região e não consegui nenhuma localização dele. E quem tiver qualquer informação? Entrar em contato com a família, com a polícia, a gente já registrou o boletim de ocorrência, porque a aflição é o mais complicado. Obrigado, né?